Edu Panzi, se criou mesmo uma disputa pra essa lateral direita do Galo, o Cuca vinha utilizando o Guga, agora eu senti o Mariano confiante de que estará em campo amanhã contra o Palmeiras, que ele vai ser o escolhido pelo Cuca, Edu. Ô Claudio, um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes, eu acho que a competição tá criada em quase todos os setores do time, né? A gente tá falando aí especificamente da lateral direita, mas se for pegar, o Alonso no último jogo começou no banco, o Gemerson foi o titular, o Natan já começou no banco em algumas partidas, em outras titular, talvez você tenha ali a lateral esquerda, na época o Arana bem, hoje ele tá fora da temporada, mas ele bem, é o titular absoluto da posição, o Hulk, quando tá bem fisicamente, o titular absoluto, todas as outras, o Cuca tem mexido. A gente tem visto o Nath e o Zarate começando no banco, ou titulares, Ademir começou como titular algumas partidas, em outras, a gente viu o Pavon, que na última, no banco, não tem sido utilizado, pelo menos nas últimas partidas, aí o Keno começa, às vezes jogando com mais um meia e menos um jogador de lado de campo, então o Cuca tem mexido. O Jair já foi banco pra jogar com o Nath e o Zarate? O próprio Jair, e eu acho que nesses últimos jogos foi a vez da lateral direita, do Cuca dar oportunidade em uma sequência ao Guga, não acho que foi bem contra o Havaí, foi substituído na reta final pra entrada do Mariano, não mudou muita coisa no jogo, mas enfim, acabou trocando, então o Cuca, ele vai mexendo no time e da forma que eu acho que tem que ser. Ao invés de pegar 11 titulares, tirar 11 e entrar com o time reserva, futebol, eu falo aqui várias vezes, futebol não é Playstation, não é videogame. Futebol você tem que ir mexendo aos poucos, se você tá detectando problemas no grupo, no time, você troca uma ou duas peças por jogo e não todas, e é o que o Cuca tá fazendo, ele vai tateando o elenco, tentando achar o 11 ideal, ou pelo menos 9, 10 jogadores ideais pra iniciar e dar sequência numa maior parte de jogos. O fato é, Cláudio, que independentemente do time que entrar em campo contra o Palmeiras, vai ter pela frente um adversário que é favorito, vive um melhor momento, mesmo vindo com desfalques, e que entra em campo com mais tranquilidade. O empate pro Palmeiras aqui não é ruim, o empate pro Atlético aqui é péssimo, porque a última vitória que o Galo teve como mandante, se eu não estiver enganado, foi contra o Fortaleza. Cara, eu tava de férias, eu já tô precisando de férias de novo. Foi a última vez que o Atlético ganhou. 25 de junho. Incrível. Três meses. Impressionante, um jogo que tava perdendo por 2x0. Depois disso, não venceu mais o Mineirão, eu já tô pedindo férias outra vez, e o Atlético ainda não ganhou outro jogo. É isso aí.